Primeiramente agradecer aqui em nome da USP a presença de todos vocês, não só a presença, mas o apoio dos familiares e amigos para que essa galera esteja fazendo teatro, porque a gente sabe que o apoio da família e dos amigos é muito importante, sobretudo no momento que a gente está vivendo de intensa repressão a qualquer iniciativa criadora. Então, é muito legal vocês estarem fazendo, mas é mais legal ainda saber que tem uma galera por trás, apoiando, dando força para vocês continuarem. Essa galera tem uma parte que está se formando, está terminando todo o curso da USP. Levanta a mão, por favor, quem está nesse processo. Pois é. Essa galera que levantou o braço é a galera que está saindo agora da escola, saindo assim, saindo a moto de dizer porque o bom filho à casa retorna, Geraldo, sempre. Então, eu quero dizer para vocês que estão indo agora que foi um prazer trabalhar com vocês. Em nome de toda a escola, eu quero agradecer a dedicação de vocês. Geraldo está ali, não me deixa mentir. É uma turma dedicada, é uma turma sempre... Quer dizer, se mexe não é muito presente, não. Mas, nos outros, sempre muito presente, muito atuante, muito firme naquilo que quer. Esse módulo, galera, essa peça, na real, fala assim, ah, direção Reinaldo Dutra. Mas, assim, eu sou muito mais o facilitador do encontro deles com o que eles gostariam de dizer, com o que eles gostariam de colocar em cena. Esse módulo, a composição da cena é basicamente toda deles, assim, eu só fui facilitando isso. Então, parabéns por essa peça, parabéns por todas as outras peças e que a caminhada de vocês seja longa e saibam que a OST vai estar sempre aí para ouvir vocês, para ajudar vocês, eu também, pessoalmente, no que for preciso nessa estrada. E para quem continua, próximo módulo estamos aí, com o próximo professor. professor, por favor, dedicação, empenho, porque é o que eu sempre digo para eles, o curso de teatro, o curso de arte, não é como um outro curso qualquer, não é uma disciplina, não é uma matéria que você está fazendo na escola, na faculdade. Existe um outro empenho em quem está dando aula e também em quem está fazendo aula. Então, se entreguem cada vez mais para o processo, racionaliza menos e coloque esse corpo para dançar, que é o que a gente precisa. Tá bom, gente? Muito sucesso, muita merda no caminho de vocês. Muito obrigado pela presença, fiquem aí que a gente vai... Maravilha! Obrigado! Mais um, mais dois! Já passou o fim de setembro de manhã às 11 horas, a OST vai estar aqui nesse teatro apresentando uma versão do espetáculo Riquinho Príncipe, que é todo mundo convidado. Espetáculo Riquinho Príncipe, valeu galera! Tchau! Tchau! Música 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 Música